Boa tarde, meu nome é Sandra Moreira, eu fui comissária da Varig por 20 anos e estamos aqui junto com o Luiz Mota, com o deputado Paulo Ramos nessa luta pelos nossos direitos trabalhistas e contamos com o apoio de todos vocês na população e que possam estar nos apoiando nessa luta que já vem há 12 anos e agora o Cláudio, quem vai falar? Oi, meu nome é Cláudio, trabalhei durante 30 anos na Varig, escala de voo primeiro eu quero fazer um agradecimento ao deputado Paulo Ramos ele tem se empenhado muito através da CPI CPI da Varig é uma luta muito árdua, não é fácil mas nós estamos muito gratos por tudo que ele tem feito pelo grupo dos aeronautas e aeroviários e nós estamos aí nessa luta para tentar, acima de tudo, termos dignidade e conseguirmos os nossos direitos que são trabalhistas e os nossos direitos previdenciários, tá bom? Estamos aí na luta e se Deus quiser nós vamos vencer essa luta é isso aí 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 é isso aí